PARTIDO DEMOCRÁTICO PARTIDO DEMOCRÁTICO DECIDIONA ATOFOU APOIO VA PARTIDO MAIS VOTADO, SE ENERTEI LIRUSSE COOLIGAÇÃO PARTIDO, ODE REALIZA MEI NEBEM A PEDER IRÁ. E SE ENERTEI, NÉBEM AQI DURANTEI ESTA MAKA QUEREC ESTA MAKA DEFENDER PLANO ESTRATEGIUM DE DESEVELOMENTO NACIONAL, COMPROMISO NERIVADO USE PLANO ESTRATEGIUM DE DESEVELOMENTO NACIONAL, ESTA HENCATAR ANOIN SE ENERTEI BUAT BARRA QUE NÉBEM AQI SE REALIZE. ENTAN ANOIN VA OINSÁM AQI PIPLINTE IMAI NEBEM ESTA CARA QUE ADORAS MAI NEBEM ESTA MÉXIC VA INDUSTRIA PETROQUIMICAL ILA COSTAS UL, NÉBEM QUE IMPORTANTEI. INSÃO DE DEFENDER PARA INTAÚ. ENTAN ANEI, OINSÁM AQI SE AMAKA ZEN SURAIUA TEM QUE LÁ OUDIÁ, ESTA HENOIN CÁTAR RAIUA NA INFRASTRUTURA NA BEI QUE ITA DESENVOLVERM. MAI BIES, ZENES, ECONOMIA SOCIAL DO MERCADO ESTA PRECISA HACAT, ESTA PRECISA ALUDIÁ, ESTA HALUDIÁ ESTA EM BAOI. ENTAN ANEI, CONTINUAM NA FATIR, OINSÁ, HABITASÃO COMUNITÁRIO, HABITASÃO POMO, UMA POMO, NÉ IMPORTANTE NA FATIR. E temos que continuar, na parte, o ensaio campo de serviço para as organizações. E esse outro ponto, mais bem, a linha principal, o ensaio campo de serviço, para o ensaio de emprego, para o ensaio de emprego, para o ensaio de emprego. No partido PD, lheu se presidente partido Mariano Asanami, na parte, na cruz, respeita, no acuacbot, no partido Fretelin, PLP, lheu líder importante será. Asanami aprecia no partido Kixira, neveu a parte, a ONU e a eleição parlamentar. Tinandrionruaro, não o resta em tolo, mas que valam na lheu barreira. Mais bem, se na parte, na mutu e na futura. Reportagem, se alfianacai, Televisão Timor Pós. Janela Informação, Bé-Ema Roto. Atau heta informação atual dia aqui, kita haluha. Haneham butan, subscribe, like, halo, comentário, e vai tuta em media sosial roto.